Eu gostaria que o senhor falasse para nós a respeito de comunicação e espiritualidade juntas na sociedade São Vicente de Paulo. Primeiro eu penso que não existe comunicação sem espiritualidade, compreendendo espiritualidade como a experiência de Deus que nós fazemos na vida, ou seja, como nós expressamos a nossa fé. E de certa forma a espiritualidade é aquilo que dá sentido à minha caminhada enquanto Vicentino. Então a espiritualidade é o que vai preencher o sentido da comunicação, ou seja, não existe comunicação sem espiritualidade. Para me comunicar eu tenho que ter essa mística, eu tenho que ter essa experiência de Deus na minha vida. Como confrade, como consórcia, como que eu experimento Deus? No contato com os pobres. Então a minha comunicação tem que ser permeada por essa experiência de Deus nos pobres. A partir do momento que eu experimento Deus nos pobres, eu consigo ter uma comunicação afetiva e efetiva. Isso é muito próprio de São Vicente de Paulo, o amor afetivo e efetivo. Ou seja, uma comunicação não só a partir de sentimentos, mas a partir também de vivência. Então eu penso que quando a gente fala de comunicação, precisamos de comunicadores com muita espiritualidade. O que é espiritualidade? É alegria, é disposição, é entusiasmo, é amor por uma causa, é compromisso. Essa tem que ser a comunicação da sociedade de São Vicente de Paulo. E de certa forma também é uma comunicação profética. É uma comunicação que ao mesmo tempo anuncia a esperança, mas denuncia tudo que é injustiça, tudo aquilo que fere e machuca os pobres. Então não dá para falar de comunicação sem espiritualidade e sem espiritualidade também falar de comunicação, porque a nossa própria religião é uma autocomunicação de Deus. Padre, mas uma colocação, hoje vem se desenvolvendo muita comunicação entre todos os meios, chegando em todos os locais. O senhor vê um avanço da sociedade de São Vicente de Paulo com as comunicações? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A sociedade de São Vicente de Paulo tem se desenvolvido muito, a sociedade de São Vicente de Paulo tem investido muito no aspecto da comunicação. Hoje você vê várias iniciativas, uma dessas iniciativas é aqui, que nós estamos experimentando concretamente, que é o trabalho da usanã.tv, não é verdade? Mas a gente vê como tem crescido nas redes sociais, nos sites, nos periódicos, nos informativos, nos boletins, nas revistas, nos jornais. A gente tem percebido que a comunicação na sociedade tem avançado muito. E o que é importante dessa comunicação na sociedade de São Vicente de Paulo é porque nós vemos cada vez mais o carisma da sociedade de São Vicente de Paulo. Os nossos comunicadores, eles têm avançado muito nessa compreensão do carisma. E esse carisma que mantém o foco, que é o serviço dos pobres. Você pode tentar perceber, hoje em nível de Brasil, essa comunicação que tem avançado, não se deixa falar, não se deixa de falar do carisma e do serviço aos pobres, da nossa espiritualidade. Isso é uma riqueza muito grande, isso é um avanço. E eu vejo também que os nossos comunicadores têm buscado esse aprimoramento, essa capacitação. Isso tem sido um grande avanço para a sociedade de São Vicente de Paulo. Inclusive, eu posso dizer, em nível de Conselho Geral Internacional, o Brasil é um dos países que tem mais avançado na comunicação na sociedade de São Vicente de Paulo.